Amigos e irmãs, família, Deus guiando meus caminhos, cabeça sempre erguida Suas correm no rosto, vivendo no gueto, onde o verbo virou um morro Socorro, crianças perdem, famílias dilaceradas, cicatrizes marcam a alma E mais vidas são arrancadas, atitudes marcam o tempo Tempo ao que luz assombra, fazer rap, finança um dom pra mim é uma questão de honra